Tomsonzinha, Tomsonzeira Bora de Tomson, vamos matar esses neguinhos, nós vamos ganhar Esses caras vão tentar, a gente vai, é viral Opa, é uma terra imune Bruxadão que é essa partida aqui, parece que é rápido Ai, minha movimentação tá quadrada, que nem o peus em direito Agora só tem o livro, muito bom Eu não vou usar só o Rafa, não é co do pariu Tá chininha ali, um outro escapa Eu vou usar o que eu vou usar, um outro warm out müsia treinador da E a Vi Topia Total 같은 É and Lá 是我 Oh, me explica, eu acabei de comprar ele, por que que não veio o bagulhinho dela? Obrigado. É que se eu falo muito, eu não me concentro, entendeu? Vocês vão ver, eu vou tentar jogar um pouquinho. Sobou o bagulho, tá, tropinha. Olha esse barulho aqui, ó. É porque minhas mãos são grandes. Não, eu achei que era coisa da minha mente, viado. Ah! Vamos, Rafa, faz tempo que eu... Minha M60 vai ser foda. Quadra aqui, o Rafa, vai! Capinha, veludo! Like pro Rafa. Quase que saiu o famoso, like, creio. E um gelinho. E um combinelinho. Aí a gente vai tacar assim, pô. Entendeu? Esse vídeo vai ficar longo. E eu quero que vocês assistem até o final, por favor. E deixa o like e se inscrevam. Aí eu fico doido. Bater um sem inscritos. Eu faço um vídeo com o x1 de todos os inscritos. Todos os inscritos não, né? A gente vai fazer um sorteio dos inscritos. Tu não vai roxafobar assim. Caralho, viado. Não me finaliza, não! 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 Menino, a menina ficou com 20 de vida. Como? Muito lápis, eu não consigo rolar. Tem que apelar, tropinha. Comprei dois do crânico. Vou comprar um muntilo. Fica dois do crânico que eu tô precisando fazer um chujum dos cria. Um tiro, tacar gelo, um tiro. Ó! Eu tenho cinco tiros. Bora! Ah, não, véi! Hum, essa moça agora vai tomar. Capa! Hum, deixa eu pegar pra cá. Infelizmente, a parceira não finalizou, então eu vou ter que fazer igual. Caralho, tinha 300 balas ali. Hum, hum, hum. Vou atrapar aqui. Aqui, ó. Um adoidado. Não, 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 deixa eu finalizar. Boa! Ruxa, ruxa nele! Não! Perdeu a múltipla técnica. Papo. Eu odeio dizer isso, mas finalizar o vídeo assim, véi. Foi bonito, foi eu de capa e tomei capa e perdemos. Valeu, tropinha. Só ia nós, valeu? Fiquem com Deus e Jesus. Grande abraço e fique em casa! Deuаничinho! Está na próxima!